Fala galera ligada aqui no Retro Gaming MX, eu sou o Marco Xavier e hoje estamos trazendo para vocês a 13ª edição do Até o Fim, o nosso quadro de long plays dos jogos mais hardcore de todos os tempos. E bom, hoje eu estou trazendo para vocês um dos maiores clássicos de todos os tempos, é um game que para falar a verdade já estava até demorando para aparecer aqui no canal, pois quem que não tem um canal de Retro Gaming e nunca falou sobre esse jogo? Mega Man, um dos maiores clássicos de todos os tempos. E hoje o jogo que eu vou jogar vai ser o primeiro mesmo da franquia, lançado em 1987 para o NES, que, como todo mundo já sabe, depois foi seguido por inúmeras sequências, só a série principal do Mega Man teve 11 jogos, a série X teve mais 8 jogos e tem outras séries também, como a série Zero, a série ZX, a série Battle Network. Enfim, a franquia do Mega Man é uma das maiores franquias de toda a história dos videogames, tanto em número de jogos como em número de fãs também. E bom, eu escolhi o primeiro jogo da série porque ele tem algumas particularidades aí que o tornam bem difícil, como por exemplo o fato de que quando você para de correr o Mega Man dá uma leve deslizada, meio que como se ele estivesse em fase do gelo toda hora, e aqui tem uma fase do gelo mesmo, que é a fase do Iceman. Mas bom, a gente não vai conversar muito, até porque Mega Man é um grande clássico, eu não preciso falar muito sobre o jogo em si, nem sobre a história, todos vocês que estão assistindo esse vídeo já devem conhecer como que começou a história do Mega Man, a história do jogo em si. Então a gente vai dar o start aqui, vamos começar a nossa jogatina. Bom, eu sempre começo pela fase do Gutsman. 60 mil pontos. Diga-se passagem, essa é outra característica marcante desse primeiro Mega Man. Ele era um jogo que ainda tinha score, inclusive. E aqui temos já essas famigeradas plataformas que correm em trilhos, que quando passam para aquela parte mais fina ali, ela se abre. Vamos lá, pula! Vamos agora passar para a plataforma de baixo, aí, boa! Pula, 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 e pula de novo. Aê! Na medida, mas deu certo. E aqui temos esses pirocóptero-bote, eu chamo assim, porque ele tem uma hélice de helicóptero na cabeça. E ele é um robô muito filha da puta, enquanto você não mata ele, ele fica te perseguindo. E aqui temos um robô picareta que atira picaretas, vamos lá. Vamos lá. Ah, desgraça! Eu sempre tomo uma pancada desse robô. Ah, esqueci que tinha outro desse. Bora, caralho! Aê! Tem uma vida aqui assim que eu vou tentar pegar, viu? Porque o Mega Man quanto mais... Ah, desgraça! Mega Man quanto mais vida você tem, melhor. Sim, não, hein, meu filho? Ah, esse robô é muito filha da puta. Agora cuidado na volta. Aê, boa! Ah, não consegui pegar a vida. E aqui a gente tem um dos robôs mais filha da puta desse primeiro Mega Man, que é... Esse... Esse Pogobot aqui, que na verdade é um Big Eye, que é um robô gigante que tem um olho gigante no centro. Ah, eu vou passar direto aqui. Eu ia pegar o Life, mas o desgraçado deu o respawn. Aqui a gente tem uns metu nos corredores antes dos chefes. Digo isso de passagem, essa é outra característica desse primeiro Mega Man, que... Nos corredores que antecedem a sala dos chefes, sempre tem alguns inimigos ou algumas armadilhas. Não é só entrou numa porta, entrou noutra e tá de cara com o chefe, como no Mega Man 2 pra frente. Oh, Gutsman, que é isso, rapaz? Eu desgraça esse terremoto dele aí. É o Peste. Aê, boa! E o primeiro chefe já foi pro saco. A fraqueza do Gutsman é a arma do Bomb Man, mas a arma do Bomb Man é tão inútil, mas tão inútil, que eu não uso ela em momento algum do jogo. Então por isso que eu sempre vou na fase do Gutsman primeiro. Bom, agora que a gente matou o Gutsman, a gente vai no Cut Man, pois a fraqueza do Cut Man é o Super Arm. Do Gutsman. Vamos lá. Nossa, trilha sonora de Mega Man é sensacional. Vamos lá, vamos cantar junto. As músicas de Mega Man são inesquecíveis. E a outra característica desse primeiro Mega Man também é justamente essas esferas que dão pontos, que os inimigos deixam. A maioria dos inimigos deixam essas esferas que servem pra multiplicar teu score. Dias de passagem é outra coisa que foi cortada depois, não só nas sequências do Mega Man clássico, mas também nas outras séries do Mega Man, né? Que é essa coisa do jogo ter score. Mega Man não tem mais score, desde o Mega Man 2. Vamos subindo aqui as escadas, aqui tem esses canhões aqui que dá pra gente destruir de boa. E vamos embora. Opa. A gente volta um pouquinho. Esperar os canhões aí dispararem a sequência de tiro dele e vamos em frente. Aí. Boa. Destruir o outro aqui que vai que ele deixa uma vida. É bom sempre matar todos os inimigos possíveis em Mega Man, porque... Quanto mais vidas eu conseguir aqui, melhor. Porque o objetivo de hoje é justamente esse. Finalizar o Mega Man original sem usar nenhum, continue. Se der pra finalizar sem perder nenhuma vida, beleza também. Mas eu não me meto a fazer isso porque... Isso aqui é Mega Man. A pilantragem é que corre solta e... Em certos momentos pode ser que não dê pra escapar disso. Vamos lá. Eu não conheço você que é mais... Eu gosto muito de Mega Man, mas eu não sou fã de Mega Man a ponto de saber o nome de todos os inimigos normais. Eu sei o nome de alguns. Desse inimigo mesmo aí que tem essas ventosas que ele usa pra grudar na parede e ter seu olho no meio. Eu mesmo não sei como é que é o nome desse inimigo. Esperar ele voltar. E aí, boa. Vamos destruindo a porra toda. Aqui a gente vai... A gente vai passando aqui lá e que é a bossa na fase do Cutman. A fase do Cutman é bem tranquila, pra falar a verdade. As fases mais tensas do jogo, pra mim, são a... A do Fireman e a do Iceman. Porque elas tem muito... Elas tem muita plataforma estreita, muita abismo e no caso do Iceman, né? Fase de gelo, né? E o Mega Man aqui já tem o pé de sabão. Porque como eu disse, ele dá uma deslizada quando você para de andar. Eu vou até... Se eu achar aí um espaço, eu vou até demonstrar isso pra vocês. Pronto, é aqui, ó. Olha aí, ó. Quando ele para de andar, ele dá essa leve deslizada pro lado. Isso numa fase de gelo, então, minha amiga, é uma... Uma desgraça. É uma coisa que eles corrigiram depois com o passado tempo na série. O Mega Man não tem mais esse... Ah, porra. Esse robô aqui é chato, hein? Eu acho que era PowerShell o nome desse... Desse robô aí, se não me engano. Ele fica dentro dessa carapuça aí, ah... Ah, lá vem o Big Eye, hein? Ah, mas eu tô tomando pancada de graça dele aqui. E ele não deixa life. Tudo bom. Caramba, eu vou chegar no Cutman com menos de meio life. Tomara que algum desses canhões aqui deixem... Deixem energia pra mim. Mostra como nenhum vai deixar porra nenhuma. Ó, não falei? Muita filha da putagem isso. É a típica pilantragem de Mega Man. Quando você mais precisa de life, os inimigos nunca deixam life. Ele deixa qualquer outra merda inútil. Mas life eles não deixam. Ó, joga teu tesouro aí, filha da puta. Pega a porra da pedra. Aê. Vai, pega a pedra, pega, 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 joga. Aê, garoto. Também era mais uma pancada aí, era caixão, hein? Hahahaha. E é isso aí. Já passamos de duas fases aqui no Mega Man. E agora, a próxima fase vai ser a fase do... A fase do Elec Man, na verdade. Eu já ia botar no ar esse meu gênio. Vamos lá, Elec Man. O Elec Man, ele é o chefe que provoca mais dano no Mega Man. Três choques dele já é o suficiente pra matar o Mega Man. Então, por isso, não adianta aí na fase dele sem antes você ter pego a arma do Cut Man, que é a fraqueza dele. Diga-se de passagem, a arma do Cut Man também é a única aqui no jogo que destrói esses discos, né? Esses famigerados discos aí que... Toda vez que você pisa na mesma plataforma em que ele tá, ele... Ele se move mais rápido pra te acertar. É muita filha da putagem isso, eu digo de passagem. Então vamos lá. Destrói aqui. Destrói ali. E vamos passando. Vamos lá. Pula. Pula. E a música do Elec Man, pra mim... Ela é a melhor do jogo inteiro. Destruindo aqui essas merdas aí, que tem esses dois olhos e atiram raios. As famigeradas plataformas Pan, né? Que também depois se tornaram bem recorrentes na franquia. Tem elas tanto aqui na fase do Elec Man, como na fase do Ice Man também. Tem muita gente que tem... Tem um ódio mortal dessas plataformas. Aí aqui tem que... Muito cuidado, que aqui o pé de sabão do Mega Man pode dar uma trollada. As plataformas suspensas e bem estreitas aí. Aqui vai aparecer mais daqueles... Aqueles inimigos de dois olhos ali. Não pode deixar ele atirar os raios dele. Porque os raios dele saem numa velocidade absurda. Tomando cuidado aqui com os raios. Opa. Aí, vamos lá. E aqui na fase do... Opa. Olha aí, olha. Deixei essa desgraça atirar em mim. Ainda bem que teve um que deixou o Life. Menos mal. Bom, aqui na fase do Elec Man tem esse upgrade aqui. Muito importante que a gente não pode deixar de pegar. Porque ele é essencial pro... Pro desenrolar do jogo. Esse upgrade aqui que eu acabei de pegar, que é esse M. Ele serve pro Mega Man construir umas plataformas com braço. Isso aqui vai ser muito importante mais lá na frente. Agora aqui a gente vai continuar. Aqui na fase do Elec Man, até que eles não vão ter serventia, mas... Principalmente no castelo do Ily, é essencial você ter essas plataformas. Porque chega um ponto em que você simplesmente não consegue avançar sem elas. Como é que desviando da... Desviando do choque, eu vou trocar pro Buster. Porque tem esses... Tem essas molas saltitantes aqui que... Costumam dar uma trollada se você não destruir elas logo. Aqui mais plataformas estreitas que a gente vai pular com cuidado. Aí. Pula aqui, pula aqui. Vamos embora. Ah, e aqui vai ter mais um Pogobot aqui, hein. Eu tava jurando que ia dar pra passar por baixo. Não, sai fora. O que é pior que na fase do Elec Man, não tem inimigo antes da sala do chefe. Tem aí. Tem essas correntes elétricas aí pra você desviar. Se tivesse inimigo, eu até que podia tentar recuperar um pouco da vida. Mas não tem paciência. Esse passagem eu vou logo botar a arma do Cut Me aqui, antes que eu me esqueça. Opa, chegamos. Chegamos e agora sim. Eu já vou sair, já dando tesourada nele já. Oh, desgraça. Vai, vai. Eita, bem na cara. O que eu acho engraçado nesse primeiro Mega Man é isso. As fases são bem difíceis, mas os chefes, sabendo a fraqueza, eles morrem muito rapidamente. Mas no caso do Elec Man, você tem que matar ele rápido mesmo, porque o dano dele é absurdo. Bom, agora que a gente destruiu o Elec Man, a gente vai na fase que pra mim é a fase mais filha da puta desse jogo. A fase do Ice Man. Tirando, claro, as fases do Castelo do Willy, né? Essas são exceção. Aqui tem esse robô que a gente tem que acertar na... Ele dá metade pra cima, porque se acertar da metade pra baixo, a parte de cima sai voando pra tentar te agarrar. Opa, muito bem, hein? Fiz uma cagada monumental aqui. Ah, não me ignorar isso. Ah, e aqui temos os... Temos os pinguins voadores aqui. Eu também não sei o nome desse inimigo. Oh, não! Ia dando certo, hein? Ia dando certo eu me arrebentar ali. Vai, pega o Life. Aê, boa. O jogo já tá quase travando. O Nesu não tá aguentando tantos sprites ao mesmo tempo na tela. Vamos usar a arma do Cutman aqui pra matar ele. Eu pensei que acertar o pinguim também não acertou. Botar de volta o Buster. Tomara que algum desses dois inimigos deixe uma vida. Queria muito pegar uma vida extra aqui, cara. Ficar mais... Sossegado. Se eu não me engano aqui na fase do Iceman tem uma vida pra você pegar lá na frente. Mas pra conseguir pegar essa vida... Ah! Essa... Plataforma Pan. De contável. Aê. Ah não, escorreguei, caralho. Pô, se eu for começar a me trollar aqui... Eu já usar as plataformas e vou embora, hein? Já tem um upgrade das plataformas aqui pra isso. Aê. Essa segunda parte é mais filha da puta ainda, se você não tomar cuidado. Ah, aqui só dá pra ir de segunda mesmo. Nunca dá pra ir de primeira. Ah, não consegui pular. Que bosta! Agora vai. Aê. Não vai travar não nessa. Ô, emulador no meu caso, né? Então vamos aqui pegar a plataforma M. E aqui eu vou ligar o foda-se pra essas... Porra desses bichos aí. Que esses bichos são muito pilantra. Pula, Mega Man. Ô, meu Deus. Vai, caralho. Faz plataforma. Vai embora. Ah, pinguim desgraçado. Vai, porra. Pinguim, filha da puta. Não. Aê, deu certo. Aqui... Eu não confio nessas plataformas aí, não, cara. Você confiaria numa plataforma que tem dois olhos, uma hélice embaixo e... E que atira pros lados? Eu não. Por isso que eu preferi passar na base das plataformas ali. Aqui eu vou botar o Buster de volta, porque aqui vai ter mais um... Um Pogobot aqui. Aê, dessa vez eu consegui enganar o Pogobot. Ah, que aqui também tem mais espaço na fase do Iceman. Se eu não me engano, a única fase em que não aparece o... O Pogobot é na fase do Bombman. No mais, em todas as outras fases, ele aparece antes da... Da entrada pro corredor que antecede a sala do... Do Robot Master. Vou botar aqui a arma do Elecman. Beleza, a porra de um... Pinguim pilantra na... Na porta da... Da entrada da sala do... Ok, vamos ignorar isso, vai. É, o Iceman aqui é três choques e um abraço, meu filho. Pronto. E é isso aí. Mais uma fase concluída aqui no Mega Man original de NES. Bom, agora que a gente matou o Iceman, a gente vai na fase do Fireman. Vamos lá, Fireman, que dá um bônus de 60 mil pontos. Era pra dar mais, hein, que a tua fase é bem filha da puta. Bom, vamos lá. Aqui na fase do Fireman é essencial você ter a arma do Iceman, que é pra você poder... Congelar o fogo. Sentido. Quem precisa, né? Você congela o fogo. Mas enfim. Não tem graça questionar a lógica dos videogames, né? O negócio é aceitar e é isso aí, ó. É tipo essa coluna de fogo aí, ó. Você precisa congelar essa coluna de fogo, porque ela é... Ela é indestrutiva. Opa, eu me dei um pulo milimétrico de Mega Man aqui muito arriscado. Não abusem da física do Mega Man, tá? É um conselho que eu dou. Porque... Uma hora você pode acabar sendo trollado por ela. Vamos aqui. Acho que aqui eu já sei como é que eu vou fazer. Aí. Vai, vai, vai. Boa. Eu sempre tenho que tomar um dano nessa porcaria aqui. Vamos lá. Ah, congelei o fogo na hora errada. Foda isso. É porque se você congela a porra do fogo na hora errada... Aí só quem se fode é você. Recuperei meu... Recuperei meu Life. Aqui temos mais colunas de fogo. Ah, e essa parte aqui... Essa parte aqui não é legal. Ah, não. Pula. Aê, boa. Aqui a gente... Não pode demorar muito. O que é aquele tipo da parte que quanto mais você demora, pior fica. Vai, que o fogo vai descongelar. Aê. Foi boa, hein? Essa foi boa. Engraçado que aqui na fase do Fireman eu passo mais tempo com a arma do Iceman do que com o próprio Buster. Eu só vou trocar o... Botar o... Ah, desgraça. Eu só vou botar o Buster de volta daqui a pouco. É muito difícil passar por isso aqui sem levar a dano. Ah, peste. Agora que eu vou botar... Vou botar aqui a... O Buster porque vai começar a vir essas... Essas... Isso aí eu chamo de Shark Bullet porque o rosto que tem nela lembra muito o rosto de um tubarão. Aí eu chamo de Shark Bullet, assim. Esse inimigo. Mas eu sei que ele... O nome dele não é esse. E nem é Bullet Bill também, tá? Parece muito com o Bullet Bill, mas não é Bullet Bill não. Ah, mas... Eu tava esperando essa... Essa porra desse disco sumir da tela e ele não some. Muita filha da pitagem, isso. Aqui eu vou botar a arma do Iceman de volta que eu preciso recarregar ela. Toma muito cuidado com esses foguinhos aí. Eles também tem nome, mas eu não lembro exatamente o nome deles agora. Ah, fogo desgraçado. Só congela na hora errada. Agora deu certo. Tomara que algum... Se algum canhão desse deixasse uma vida, ficaria muito agradecido. Ah, lógico que não vai deixar, né? Só vai deixar a score. Score aqui no Mega Man que diga se passar, isso só serve pra dar ponto mesmo. Ele não serve pra ganhar vida extra. Nem nada. É só pra dar ponto, meu. Esqueci de botar a arma do Iceman antes de enfrentar o chefe, mas tudo bem. Vamos lá. É o Fireman. O Fireman, ele joga... Ele joga umas paredes de fogo aí de uma maneira insana. Eu nem tento desviar disso aí, porque a velocidade disso aí é completamente desproporcional. Aí eu vou naquela base do matar ele antes que ele me mate. É assim que a gente derrota o Fireman aqui, tendo a arma do Iceman que é a fraqueza dele. Bom, agora por último a gente vai na fase do Bomb Man, que é o chefe da arma inútil do jogo, né? Como eu falei. A arma do Bomb Man é completamente inútil. Eu não uso ela em momento algum do jogo e não faz a menor falta, sabe? Ahn... Não, aqui a gente vai de Buster mesmo, porque vai vir aquelas molas saltitantes. E a música do Bomb Man também é uma das melhores músicas do jogo. Opa, uma vida, hein? Ah, agora eu gostei. Boa. Vamos aqui desviando dessas mombas, pulando aqui, pulando aqui. Aê, garoto. Aqui a gente vai passando... Like a boss! Dessa... Dessa jossa aqui. Destruir esse canhão. Pegar aqui o Life, pra encher logo o Life. Beleza! E vamos subir, que lá em cima tem uns canhões. Toma isso. Toma isso. Toma isso e toma isso. Vamos embora. Ah, aqui o Sniper Joe. O Sniper Joe, que foi inspirado no... Ele é meio que como se fosse uma cópia do Proto Man, né? Ele é bem parecido com o Proto Man. Ele usa... Ele usa escudo. Só faltou mesmo o cachecol no pescoço. Na verdade, o Sniper Joe, na história do jogo, ele é uma réplica do Proto Man. Ele é um dos poucos robôs, assim, comuns do jogo. Eu me lembro o nome e sei mais ou menos a origem dele, né? Ele é uma... Ele é meio que uma réplica do Proto Man, né? Ele tem mais ou menos a mesma inteligência artificial do Proto Man. Que é quando você... Quando você passar por ele, ele pular atrás de você. Bom, aqui a gente vai botar a arma do Cut Man. Vamos fazer isso. Botar o Buster de volta e vamos... Hum... Essa parte aqui era bem... Era meio chatinho, que eu lembro. Tem que tomar muito cuidado pra uma... Uma Shark Bullet dessa, não te acertar no meio da escada e te... Levar direto pra morte instantânea ali. Hum... Tinha esse aqui também. Aqui, a gente vai passar o mais rápido possível. Aê, boa. Consegui pular pra cima. Vai, vai. Sobe, Mega Man. Sobe. Oh, não. Vamos pegar aqui a vida. Não quero nem saber se eu vou... Tomar dano do Sniper Joe aqui, não. Não quero saber da vida. Diga se passar, a gente tá aqui, ó. Na porta da... Da... Do corredor pra sala do Bomb Man. Não tem um Pogobot, mas tem um Sniper Joe. Oh, porra, hein? Tira esse escudo daí, rapaz. Bom, é a fraqueza do Bomb Man, é o... É o fogo do Fire Man, então já vamos... Vamos se preparar aqui. Bom. Aqui a gente cai aqui. Oh, não. Desce de volta, pô. Oh! Peste. Ah, agora eu vou cair direto também. Foda-se. Vamos lá, Bomb. Vamos lá, Homem Bomba. É o Bomb Man. Vamos lá. Eu, hein? Tudo bem, hein? Aí, já foi. Já foi, já era. Foi pra... PQP, esse café deu. E é isso aí. É, e os seis Robot Masters, né? Que essa é uma característica também do primeiro Mega Man, que não se manteve nos jogos seguintes. É o fato de só ter seis Robot Masters. Os seis Robot Masters já foram derrotados. E agora é hora dele. O velho pilantra. Doutor Willy. Vamos nele. Vamos lá. Doutor Willy, que foi diretamente inspirado no Albert Einstein. Você pode ver que fisicamente lembra, né? Mas é verdade. A Capcom se... Se inspirou no Albert Einstein pra criar a personalidade do Doutor Willy. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, depois vocês leem a wiki do Mega Man que tá lá. Aliás, não só na wiki do Mega Man, tá um monte de site aí. O Pogobot aqui, a gente vai passando por ele lá e que é a boss. O Pogobot é o apelido, né? Na verdade o nome mesmo do robô é Big Eye. Acho que é Big Eye, se não me engano. Aqui a gente... Como a gente tá no castelo do Willy, a gente vai precisar ficar trocando de armas constantemente aqui agora. Pena que não dá pra destruir o fogo com a pedrada, mas tudo bem. Aqui vamos botar a arma do Ice Man e vamos passando lá e que é a boss aqui. Bom, aqui eu prefiro não arriscar. Aqui eu vou... Vou construir uma plataforma aqui e vou embora. Aqui dá pra arriscar um pulo aqui. Aqui vai ter umas molas saltitantes logo depois da escada. Nunca tem como escapar disso, cara. É muita filha da putagem isso. Vou botar a arma do Gutsman outra vez. Aí. E agora vai vir o corredor do Tormento aqui. Vai ficar voando uma... Umas Shark Bullet aí. Eu vou... Ter que ficar destruindo elas com cuidado pra não... Errar o pulo e nem pra ela não... Ó, não explodir na minha cara, é o que eu já ia falar. Aí já explodiu. Então... Hum... Aqui eu vou mais uma vez apelar pras plataformas aqui. Que eu não vou confiar nesses sujeitos aí não, hein? Só que antes eu tenho que conseguir pegar pelo menos o primeiro. Ou será que eu tento passar logo? Acho que eu vou tentar passar logo. Não vou esperar nem pegar um deles, não. Acho bem melhor fazer isso do que... Tentar ir por cima deles. Não confio... Não confio nesses caras. Não confio de jeito nenhum. Ó, aqui a gente faz isso. A gente faz isso. A gente faz isso. Aí. Se você não tivesse pego... Se você não tivesse pego a plataforma lá na fase do Gutsman... Agora ia ser impossível passar disso aqui. Bom, aqui a gente já vai enfrentar um dos subchefes mais icônicos da franquia Mega Man, né? O Yellow Devil. Ou a Fortaleza Amarela, né? Yellow Fortress. Ou como eu apelidei o Geleia Man, né? Esse padrão dele aqui é bem difícil de decorar, diga-se de passagem. Beleza, já tomei duas porradas já, hein? Minha chance de derrotar ele aqui tá bem... Bem baixa agora. Sim, não, hein, Mega Man. Já sabia que não ia derrotar ele. Bom, pelo menos agora a gente volta com o Life cheio e... Um pouco mais esperto, eu espero. Vamos lá, não pode fazer cagada. Yellow Devil aqui é... Ele é tenso. Ah, assim não, hein? É mesmo, eu nunca consigo... Pular por cima dessa... Dessas duas ali. Essas duas partes dele ali. Olha aí, ó. Sempre dá merda aqui. Desse jeito eu vou morrer. Ah, o cara ainda erra, hein? Gênio. Aê, caralho. Aê, não, porra. Véi, quando o olho dele aparece lá em cima é mais fácil acertar. Eita, ele levando uma porrada na cara ali. Roda porque você tem que acertar a exata intensidade do pulo, às vezes, pra desviar de certas partes dele. Tipo, como aqui? Aqui se você não acertar a exata intensidade do pulo, aí... Aí já era, caixão. Aê, porra! Caralho. Sabia que eu te pegava, desgraçado. Essa foi boa. Essa foi muito, muito boa. Vamos agora pra segunda parte aqui do castelo do Dr. Willi. Essa parte aqui não é menos filha da puta do que a primeira. Pelo contrário, é mais, porque aqui é cheio de buraco infinito, típico de jogo de plataforma. E aqui os pulos milimétricos do Mega Man vão ser bastante utilizados, hein? O primeiro chefe que a gente enfrenta aqui, se eu não me engano, é o Cut Man. Agora que a gente vai começar... Olha, perdi de recarregar as armas. Gênio! E aqui a gente vai começar a ter o nosso... Nosso... Os nossos chefes vão começar a ter revanche com a gente. Oh, desgraça, hein, Cut Man. Não faço amizade, não, rapaz. Aê. Cut Man já era. Uma fraqueza do Cut Man é o Guts Man. E a arma do Guts Man não ia ter nenhuma utilidade ali. Do jeito que tinha aí, era ir no Buster mesmo. Opa! Aí tá certo, hein? Pensando que essa porra ia deixar pelo menos um life, nem isso. Essa praga não deixa. Bom, qual chefe que vai vir agora? Não sei se era o Elecman. Bom, vou recarregar as plataformas. As plataformas... Ah, fuck! Era o Elecman mesmo. Então, vamos botar aqui a tesoura do Cut Man. E vamos meter a tesourada nele. Pronto, já era. Agora que vai começar a chover as bombas do Bomb Man. Um momento de muita cautela aqui. Opa! Vamos pegar aqui. Oh, gênio! Era pra eu ter ido embora direto. Teria sido melhor ali. Olha aí, ó. Esse pé de sabão do Mega Man é... É foda em certos momentos. Aqui, a gente vai começar a usar muito a arma do... Do Elecman aqui. Tem essa vida ali que é lógico que eu não vou deixar de pegar. Vou formar uma plataforma de volta aqui que eu não confio na mesma plataforma, não. Tem essa vida ali que eu não... Eu quero que eu semasse o Brake Man. Opa! Eu vou recarregar a minha mesma coisa. Eu vou recarrega a minha mesma coisa aqui, hein! Beleza! O padrão deles aí está bem... Esquisito. Aí deu certo. Vamos lá. Vamos ver o que eu recarrego aqui. Acho que eu vou recarregar a plataforma. Porque mais lá na frente eu vou precisar dela. Não aqui, nessa fase. Eu não me lembro qual era o próximo chefe. Ah! Era o clone do Mega Memo. Esse clone do Mega Memo é muito chato. Opa! Gaguei mais uma vida. Beleza. Esse clone do Mega Memo é muito filha da puta. A fraqueza dele é o Fireman. Mas a minha estratégia pra derrotar ele é com o Buster. Porque eu fico tentando manter ele à distância com o Buster. Se der certo, beleza. Mas se ele ficar fazendo íntimo, né? Ficar indo pra cima. Aí a minha estratégia vai ralar abaixo. Eu já tinha me esquecido dessa... Dessa batalha aqui já. É aquele tipo da coisa que eu preferi esquecer mesmo, sabe? Porque isso aqui é muito... Isso aqui é muito chato. Eu detesto o chefe que fica vindo pra cima, assim, saca? O Mega Memo é uma das coisas mais irritantes que tem no Mega Memo. É isso. É chefe que fica vindo pulando pra cima, assim, saca? E é por isso que eu tenho raiva desse clone de Mega Memo aqui. Eu penso que ele vai atirar reto, desgraçado, pula. Porra! Sempre tem que perder uma vida nesse filha da puta. Opa, ganhei mais uma vida, hein? Tô dando sorte com vida hoje, hein? Ainda bem. Já que o objetivo é finalizar sem perder nenhuma vida, eu já tô com seis, já. Hoje parece que é meu dia de sorte. Mas a gente tem que derrotar essa desgraça desse Mega Memo Paraguaio aí. Bora, praga. Olha, o Peste já tá querendo chegar perto de mim, já. Olha, me acertou, já. É porque o Buster dele provoca o triplo do dano do meu, né? Pra variar, né? Fica aí, Peste. Fica aí, porra. Você vai morrer agora. Ou não? Aê, porra. Pega, desgraça. Filha da puta. Ladrão. O Buster dele provoca o triplo de dano do que o meu e é só um clone paraguaio. Onde é que já se viu isso? Lógica, né? Dos videogames. Quem precisa de lógica num dos games, né? Pra variar. Então aqui a gente vai usar muito a arma do... A arma do Elecman aqui. Vamos lá. A arma do Elecman aqui vai ser vital nessa fase. Diz passagem, a melhor das armas aqui, na minha opinião, é a arma do Elecman. Desse primeiro jogo, ela é a disparada que eu mais uso, assim. Durante as fases mesmo. Porque ela provoca um bom dano e ela tem um... Ela tem um grande alcance também. Não era pra eu ter feito essa cagada aí, mas tudo bem. Ah, agora eu vou me embora. Ué, aqui a gente vai ter uma... Correnteza que vai puxar a gente e vai... E lógico que vão ficar vindo inimigos voadores aqui na frente, ó. Primeiro são os pinguins e depois são a... As balas. Ah, perdi de recarregar uma arma ali. Vamos ver, eu vou recarregar... Vou recarregar a arma do Elecman, que tá se acabando. Ué, passa, pinguim. Aí. Opa, viu? Tava indo uns pinguins bugados agora. Merda. Agora a minha Shark Bullet. Opa, Life. Life é sempre bem-vindo. Corredor longo pra caramba esse, hein? Vamos lá. Aí, chegamos. Bom, a fraqueza desse chefe aqui é o super-armo do Gutsman, né? A gente dá umas pedradas aqui nessa... Esse submarino em volta dessa bolha aí, que aí... Dá tudo certo. Mas o problema é porque as... Quatro pedradas não são suficientes pra matar ele. Então agora aqui a gente vai... A gente vai na base do Buster mesmo. Ah, desgraça. Ele aparece bem na minha cara, pra variar, né? Sim, não, rapaz. Boa. Ah, não, velho. Eita, e agora... É hora do final stage. Agora é hora... É hora do... Do final confrontation com... Com ele. O velho pilantra. Tô, tô, Will. Velho safado. O que fica fazendo a gente ter que... Vencer esse monte de... Pilantragem que ele... Ele bola aqui. Porque Mega Man é um... Mega Man é um puta clássico. Mas... Como todo Mega Man, né? O primeiro já mostrou que... Os jogos do Mega Man tinham que manter essa característica, né? De serem bem... Serem recheados de pilantragem. Pra acabar de completar que o Mega Man tem um... Um pé de sabão aqui. Que isso é... Isso é o mais foda desse jogo, pra mim é isso. Se bem que até que isso não foi um ponto que atrapalhou muito a minha jogatina até aqui, né? Mas pra quem... Talvez começou a jogar Mega Man por... Do dois pra frente e foi jogar o primeiro... Com certeza deve ter se batido muito com esse fato do Mega Man dar essa... Deslizada pra frente quando ele para de correr. Bom, a série do Mega Man evoluiu muito bem ao longo do tempo, né? O primeiro jogo foi excelente, mas ele... Só serviu pra mostrar, vamos dizer assim, o potencial da franquia, né? Depois, daí pra frente... Uma coisa só evoluiu. Tivemos mais dois Robot Masters, né? Aqui só eram... Seis. Depois nos próximos jogos são oito. E é isso. Bom, aqui qual era o primeiro chefe que a gente enfrentar? O Bomb Man. Então se é o Bomb Man eu vou botar a arma do Fire Man. Cadê a arma do Fire Man? Pronto. Vamos enfrentar aqui o Homem Bomba. Vamos lá, Homem Bomba. Mostra que tu é da Al-Qaeda. Vamos lá. Aí, quer fazer íntimo de mim aqui já, hein? Com calma aí, rapaz. Bom, agora... Acho que agora, se não me engano, era... Era Fire Man. Tomara que seja Fire Man mesmo. Era Fire Man. Então aqui, Fire Man é... Correr pra cima dele e meter gelo na cara dele. Vai, vai, vai. Peste. Tomei muito dano dele, hein? Não queria ter tomado esse dano todo dele não, mas beleza. Agora aqui vai ser o Ice Man e a gente bota a arma do Elec Man. A arma do Elec Man, que diga-se passagem, vai ser a que vai... Acabar com o Dr. Willy. É uma Ice. Boa. E agora a gente vai enfrentar o Guts Man. O Guts Man, a fraqueza dele é o Bomb Man. Eu já tenho a arma do Bomb Man, mas eu não vou usar. Porque eu detesto essa arma do Bomb Man, cara. Detesto mesmo. Uma arma muito inútil, cara. Pra você acertar aquela bomba ali em alguém, pelo amor de Deus, hein? Ô, Guts Man, você tá de sacanagem, hein? Pô, velho, que roubalheira é essa aí, mano? Ah! Tomar no cu. É, agora o Bomb Man aqui não deu nem pro cheiro. Pô, que sacanagem aquilo ali, hein? Deixa eu contar. Agora eu volto com as armas já quase zeradas, né? Tudo por causa desse ladrão ali. Tudo por causa desse ladrão. Me veio de sacanagem pra cima de mim. Mas tudo bem. Já tá dando tudo certo, hein? Só que não. Vamos ver se esse ladrão vai me roubar de novo dessa vez. Larápio. Vem com teu terremotinho, vem. Vem, ladrão. Com teu terremoto. Um peste desse eu ia querer me sacanear aqui. Só que faltava. Eu vou recarregar a arma do Elecman, que vai ser a que vai, né? Vai acabar com essa porra toda. Caramba, que é pior que eu tô com as armas no fim, cara. Meu life também tá no fim, né? Pra variar. Bora, velho, pilantra. Bora. Eu quero ver agora. Agora é X1. Eu e tu aqui, filha da mãe? Sorte é que eu já tô pra morrer, desgraça. Senão tu ia... Tu ia ver com... Tu ia ver com quantos pedaços de ferro você faz um... Um canhão. Bora, cacete. Prima assim eu ainda vou tentar. Prima assim eu ainda vou tentar. Vamos ver se vai dar certo. Eita. Quase, hein? Ah, não. Vai, vai, vai. Bora, velho, pilantra. Deixa eu te pegar. Aí. Vai, porra. Eita. Triscando na... Na nave dele. Vai, porra. Mais um. É, caralho. Pega, filha da puta. Sabia que ia dar pra derrotar ele, caralho. Ah, garoto. Pega, caralho. Pega, porra. Pega, filha da puta. Pensando que com esse monte de pilantragem aí você vai me derrotar? Caralho. Não, depois daquela roubalheira do Gutsman ali, eu... É pra sair quebrando tudo mesmo depois de finalizar essa porra, porque... Que pilantragem que colocaram pra sumir de mim ali, eu vou te contar, hein? Mas... Como eu já disse em outro Até o Fim, tá pra nascer o jogo que vai me parar, cara. Tá pra nascer o jogo que vai me parar. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Essa aqui foi a décima terceira edição da Até o Fim. E, lógico, eu vou encerrar o vídeo com esse belíssimo final do Mega Man Original. O jogo que serviu aí como pontapé inicial de uma das maiores franquias da história dos videogames, com milhões de fãs ao redor do mundo. Entre eles, esse aqui... Esse que aqui vos fala. E, bom... Eu, na verdade, não ia fazer essa décima terceira edição da Até o Fim com o Mega Man. Ia ser com outro game, que talvez esse game apareça na décima quarta edição. Mas... Já fazia tanto tempo que eu não jogava o Mega Man Clássico. Já tinha uns dois anos, eu acho, que eu não jogava o Mega Man Clássico. E depois de ver... Alguns reviews na internet, depois de conversar com o meu amigo Felipe, lá do Lembro Game. Inclusive, eu vou deixar a anotação do canal dele em algum canto aí da tela. Um canal bem legal. Lá ele também faz detonados, assim como eu. Mas não em um vídeo só, né? Porque ele costuma pegar jogos mais longos, então não dá pra fazer um vídeo só. Recomendo bastante que vocês deem uma olhada no canal dele. E conversando com ele, a gente começou a falar de Mega Man Clássico. Começar a falar de... Começar a falar das pilantragens do Mega Man Clássico. Eu falei, ah, cara, eu vou fazer até o fim do primeiro Mega Man. Menos assim, eu relembro os bons tempos em que eu passava horas e horas jogando Mega Man. Não passava das fases do Robot Masters. Então, até também pra poder, pela primeira vez, trazer algum conteúdo do Mega Man aqui pro canal. Já tenho o canal há quase dois anos e nunca fiz nenhum vídeo de Mega Man aqui no canal. Então, eu acabei resolvendo aí trazer o primeiro jogo do Blue Bomber. Do mascote não oficial da Capcom aqui pra vocês. Então, é isso, galera. A décima terceira edição do Até o Fim vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar a gente a continuar seguindo em frente e trazendo mais conteúdo de qualidade aí pra você, meu caro amigo Retro Gamer, é só você seguir aquele procedimento que você já conhece. Deixar o gostei aí embaixo no vídeo, favoritá-lo. E se possível, compartilhá-lo também no Facebook pra que seus amigos Retro Gamers possam conferir essa minha jogatina até o fim do Mega Man original do NES. Caso ainda não seja um inscrito, não esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal, que é pra sempre ficar por dentro das novidades que ainda irão pintar por aqui. Ah, e caso você ainda não conheça, recomendo também que você conheça o canal dos nossos parceiros, o Lembro Game, que eu já citei ainda há pouco, o Grande Hip, o canal do meu amigo Diogo, e o Projeto Gênesis, o canal do meu amigo PJ, os links deles vão estar aí na descrição e também nas anotações que vão estar aí em algum lugar na tela. Recomendo bastante que vocês se inscrevam no canal deles também, porque lá também tem um conteúdo de primeira e os canais deles também são essencialmente voltados para o retro gaming e a qualidade de primeira. E sem contar que o conteúdo também é bastante variado, no caso do Grande Hip, ele faz desde de gameplays de jogos antigos até indicações de livros e filmes. O Projeto Gênesis que é voltado exclusivamente para o Mega Drive, se você é fã do Mega Drive assim como eu, recomendo bastante que dê uma passada lá no canal. E o Lembro Game do meu amigo Felipe, onde ele faz detonados aí com umas montagens bem feitas e com bastante inserções engraçadas durante os vídeos. Então, se você gosta de nostalgia, mas ao mesmo tempo gosta de uma zoeira, você vai gostar bastante do canal dele também. Bom galera, é isso. Muito obrigado pela sua audiência e a gente vai ficando por aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Retro Gaming MX mantendo o vivo legado da época de ouro dos videogames. Valeu pessoal! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri